Jesus trouxe a esperança para nós Com Ele a dirigir não estamos sós Temos porto seguro, nosso Mestre é o Senhor Protege-nos do mal com o Seu poder Sabemos que o futuro Nos trará vida melhor Cantemos que é preciso renascer Nosso futuro Está nas mãos de Deus Nossa esperança Confia em Seu amor Sua promessa Nos leva a olhar os céus Porto seguro É nosso Salvador Se Ele foi vencedor Baixo o sol E já toda a cidade mexe Dentro ou fora da avenida Nunca há tempo a perder Passo a passo E o Espírito ficando longe A religião é uma coisa vaga O importante é ter poder Por quê? 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 É louvor e gratidão Eu estendo minha mão Quero a Deus te agradecer É louvor e gratidão É louvor e gratidão Ele estende a minha mão Quero, ó Deus, te agradecer É louvor e gratidão É louvor e gratidão Estamos juntos, lado a lado Firmando nossos pés na rocha que é Jesus Caminhamos sempre unidos Na força de quem nos criou e nos tornou irmãos Na força de quem nos criou e nos tornou irmãos A força de quem nos criou e nos tornou irmãos É louvor e gratidão